Olá galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo e hoje meus amigos estamos aqui no anime Battlegrounds X, meu parceiro Sim, meu doutor, tamo aqui nesse joguinho que eu já trouxe um vídeo dele pra vocês e cara, tá todo mundo jogando, meu parceiro E eu não vou mentir cara, eu vi alguns vídeos da galera jogando e mano, eu achei bem da hora, tá ligado cara Então mano, eu resolvi trazer aqui pra vocês mais um vídeo desse joguinho daqui, tá ligado meu parceiro E provavelmente cara, eu vou jogar esse jogo daqui até zerar, tá ligado mano Ou seja cara, a gente vai pegar tudo desse jogo daqui também, meu parceiro Então mano, antes de mais nada meu parceiro, já deixa o like, se inscreve no canal, não esqueça de passar na minha descrição Tá entrando no nosso servidor Discord também, nosso grupinho do bloco meu doutor Mas enfim meu doutor, bora pro que interessa né meu parceiro Enfim, meus amigos, nossa senhora, mas já tô vendo uma paradinha ali em cima cara O que será que é aquilo mano, será que é algum bagulho secret talvez, não tenho certeza Mas ok mano, tá mandando aí lá pra longe, tá ligado cara, tá mandando aí pra essa parada amarela mano Então é o que eu vou fazer, tá ligado cara, aqui não tem montaria não né cara, deve ter vir até uma montaria hein mano Falar pra vocês, se tivesse uma montariazinha seria brabo hein mano, talvez né, não tenho certeza Mas ok, vamos vir aqui cara, eu preciso pegar aqui algumas paradinhas dessas, tá ligado mano E pelo que eu fiquei sabendo, o jogo atualizou cara E adicionou aqui mano, basicamente uma pinha de One Piece, tá ligado cara Adicionou aqui uma pinha de One Piece meu parceiro E hoje meu doutor, a gente não vai tá indo pra lá né, porque a gente tá muito longe de lá, creio eu, tá ligado Mas mano, de qualquer forma cara, hoje meu parceiro, eu vou pelo menos terminar a costezinha dessa área daqui, tá ligado cara Pelo menos é o que eu pretendo, tá ligado mano, não sei se eu vou terminar não Mas é o que eu pretendo fazer, tá ligado, mas ok, de qualquer forma mano, deixa eu só vim aqui e tô, tô, tô Opa, 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 o que será que é aquilo ali mano, tô vendo um barrinho vermelho ali em cima Será que é uma barrinha pra mim ou pá de nível, talvez cara, talvez seja, deixa eu ver se é Realmente meus amigos, é um barrinho pra mim ou pá de nível Então cara, aqui é fácil de upar de nível, eu vou falar pra vocês mano, cada soco que eu tô dando aqui Eu tô upando aqui um nívelzinho, tá ligado, tá subindo ali a paradinha de Space Daqui eu não tinha anotado antes não cara, talvez, será que é adicionar agora mano Eu não lembro cara, porque quando a gente jogou mano, foi basicamente assim Se eu não me engano, no dia que lançou, tá ligado cara O vídeo pode ter saído, sei lá, um ou dois dias depois, mas mano, eu joguei no dia que lançou o jogo, tá ligado Se eu não me engano, tá ligado meu parceiro, então cara, podem ter mudado algumas coisas aqui Inclusive né, por conta da atualização também, né Mas enfim, vamos pegar aqui, mais algumas paradinhas dessas cara Que eu creio que a gente vai precisar, tá ligado, dessas estrelinhas E também dessas gemas aqui né, provavelmente, tá ligado Então toma meu parceiro, vem aqui, chega e toma meu parceiro Mano, vou pegar aqui, até upar aqui pro nível 10, tá ligado Quando eu pegar nível 10, ainda meto o pé pra fazer aqui a questezinha, tá ligado Mano, nem sei se é quest que fala, cara, arena, fazer arena mano Perfeito meus amigos, nível 10 mano, tá na hora aqui de fazer essa arenazinha daqui então, tá ligado Mano, aparentemente cara, fica aqui na frente, tá ligado Inclusive cara, mano, deixa eu peitar esses carinha aqui pra ver se eu tô forte Nossa senhora, chamei dois, calma, 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 calma Nossa senhora, calma que eu chamei dois, mano Calma, 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 calma Calma, relaxa, 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 relaxa Toma meu parceiro, toma Quer peitar? Quer peitar então toma Toma, toma, nossa senhora, calma Calma lá também, que também não é assim não Também não é assim não, você quer? Toma meu parceiro, nossa senhora, mano, vambora, vambora Vambora, por favor, vem atrás de mim não, meu Deus do céu Vem atrás de mim não, mano, deixa aqui de boa Tranquilão, tá ligado? Ó, perfeito, mano, parou de correr Nossa, eu achei que eles iam vir atrás de mim, tá ligado, cara? Eu achei que eles iam vir, mano E não ia parar mais, tá ligado? Inclusive, cara, será que, mano, tem alguma coisa secret aqui? É, se bem que eu acho que não tem nada de secret no jogo por enquanto, tá ligado, mano? Ou talvez tenha, né? É, acho que não, mano, acho que não Enfim, cara, vamos vir aqui, mano Vamos tentar fazer essa arena aqui Porque pelo que eu vi, ó, recomendado nível da arena Nível 10, então perfeito, vamos dar um join aqui E ok, meus amigos, até agora Ah, nossa senhora, calma lá, mano, eu tenho aqui também O Shio, mano, que no caso seria aqui o Shikama Nossa senhora, mano, o Shikama é pior do que esse Jordan aqui Meu Deus, cara É, meus amigos A gente tem uns personagens de Kizinho aqui, meu parceiro Que, meus amigos, não é aquelas coisas boas tudo não, tá ligado? Mas ok, calma lá, mano, eu consigo comprar mais um, é isso? É, aparentemente Aparentemente não, cara Mano, vamos dar um upgrade nele aqui Outro upgrade aqui E perfeito, acho que agora ele fica melhor, será, mano? Deixa eu ver aqui, onde é que eu vejo mesmo, cara? Acho que é in Fighters, é in Fighters mesmo, cara Deixa eu ver aqui O DPS dele, ó, DPS 4, DPS 5 Só que ele tem mais vida, né, então É, deixa ele mesmo, vai, cara Vamos spawnar aqui Só que, mano, a diferença de dinheiro pra esse e desse daqui, mano Tá ligado, mano? É muito grande Mas de qualquer forma, cara Vamos volcar aqui, mano Tá perfeito, 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 perfeito Cara, vou gastar meu dinheiro todinho só nisso aqui, meu parceiro Gasta minhas estilos, ó Perfeito Gastei tudo E agora tá na hora, meu filho Tá na hora, mano Eu só queria uma espadinha, tá ligado, cara? Eu só queria a espadinha, meus amigos E mais nada, tá ligado, mano? Mas de qualquer forma Bora continuar aqui, meu parceiro E, mano Até que tá liso, hein, mano Falar pra vocês, tá tranquilão Pelo menos por enquanto, né, cara? Bora lá, mano Bora ver se, né? Ah, a gente consegue passar isso aqui rapidão, cara Ou se depois, mano Vai, vai demorar, tá ligado? Não tenho certeza Mas, cara Olha isso aqui, mano Tá muito rápido isso daqui, meu parceiro Que que é isso, meu doutor? Inclusive, cara Será que não tem um Game Pass De coletar essa espada aqui automática ou não, tá ligado? Tipo um Game Pass de, sei lá, mano De Magnete, tá ligado? Igual o Anime Fighter Simulator Será, mano? Será que não tem, não? Deixa eu ver aqui no shopping, cara Ó, tem essa espadinha daqui Que eu vi que era muito boa, tá ligado? Inclusive, mano Essa personagem daqui, cara Eu vi que ela é muito Mas muito roubada, tá ligado? Cara, não tem condição Inclusive, realmente tem aqui, ó Star Magnete Só que, mano 399 Robux, cara É, mano As coisas aqui estão bem carinhas Então, cara Não vai dar não, mano Meu orçamento Mano, meu orçamento não me permite Pegar esses tipos de Game Pass, né? Mas, ok De qualquer forma Bora continuar por aqui, meu parceiro Inclusive, mano Eu acho que eu vou colocar mais um Shikamara aqui, cara Sinceramente, mano Mais um não Mais um, dois, ó Mais dois E eu vou dar um fado aqui, ó Perfeito Deixa eu ver se já aumentou aqui O DPC dele É o DPS, no caso Mas aumentou aqui pra 5, cara Então, mano Ele já tá melhor que o Jordan ali, pelo menos Tá ligado? Então, cara Vai ser isso agora, mano Bora lá, meu parceiro É, meus amigos As coisas estão um pouco complicadas aqui, meu parceiro Que vai ter que invocar o Jordan aqui Senão não ia dar não, meu parceiro Não ia dar, meu doutor O Shikamara ali Mano Tem muita vida, tá ligado? Porém, cara O dano dele é quase a mesma coisa desse daqui Eu acho, tá ligado? Então, cara Esse daqui é bem mais barato, tá ligado? Então, eu prefiro invocar ele, pelo menos Por agora Enquanto o nosso Shikamara não tá ali Num nível elevado, tá ligado? Ou talvez, mano Eu pegue um personagem muito melhor Aqui e agora, tá ligado? Eu nem uso mais o Shikamara, mano Mas, né Fazer o que, meu parceiro? Enfim, cara Vamos continuar aqui Que meu parceiro Negócio que tá Tá ficando complicado, meu amigo Tá ficando complicado Inclusive, cara Tem upgrade desse carinha daqui Eu acho Não tem upgrade não, cara Nossa senhora, mano Deixa eu ver Cara, só vai dar pra invocar o que? 3? Eu acho, mano Nossa É complicado Nem 3 foi Foi 2 Cara Tá difícil Na situação aqui, mano Tá difícil, cara Eu acho que, mano A parada que eu tenho que fazer É ficar lá na primeira, tá ligado? Derrotar todos de lá E formar um pouquinho de personagem, tá ligado? Porque, provavelmente, assim Quanto mais eu derrotar Mais personagem eu ganho, tá ligado? Independentemente de, tipo Se eu derrotar aqui Ou se eu derrotar lá Sei lá 3 vezes, tá ligado? Eu ganho, sei lá 3 personagens, tá ligado? Toda vez que eu derrotar Eu ganho um Pelo menos é o que eu espero, tá ligado? Mano, é com isso que eu tô contando Meu parceiro Porque, cara Meus personagens aqui, cara Não tá dando conta daqui não, meu parceiro Mas relaxe, mano Relaxe que você consegue Vem, bora lá, mano Mas, meus amigos As coisas estão complicadas aqui, meu parceiro Só tá faltando ali agora, mano Os kakashi Pra gente pro boss, tá ligado? Porém, entretanto Todavia, mano Vai ser complicado Derrotar esses kakashi aqui, meu parceiro Mano Acho que em off, cara Eu vou dar uma boa Mais uma boa Minha farmada, cara Nessas estrelinhas daqui, tá ligado? Mano Que são elas que a gente usa aqui Pra tá invocando aqui os personagens, tá ligado? Então, cara Eu acho que eu vou farmar muito, tá ligado? Papo de, sei lá, mano 100k, tá ligado? 100k Porque aí eu acho, mano Que dá pra gente completar aqui As paradinhas de bota, tá ligado? Porque eu imagino, mano Sei lá Uns 30 jordan, tá ligado? Você tá maluco, meu parceiro A gente termina isso daqui Em dois segundos, tá ligado, cara? Então, acho que é isso que eu vou fazer mesmo, meu doutor Mas, cara Vai demorar pra gente farmar isso, tá ligado? Vai demorar, querendo ou não, tá ligado? Mas, por enquanto, cara Não vai ficar assim mesmo, tá ligado? Então, tá tranquilo, cara Inclusive, mano Eu vou ter que farmar agora, cara Um pouquinho Porque senão não vai dar não, meu doutor Perfeito, meus amigos Sparmer aqui um pouquinho Inclusive, cara Esse baú aqui deve me dar alguma coisa Será, mano? Eu acho que ele me dá aqui Mas, talvez Deixa eu ver Calma lá, calma lá Vamos ver quantos que eu ganho, tá ligado? Cara, o baúzinho azul Deixa eu ver Ganhei quantas Nossa senhora, mano Eu ganhei bastante, cara Ganhei pra, sei lá, mano Uns 50, talvez, cara Então, esse baúzinho daqui É bom você sempre pegar Toda vez que eu encontrar, tá ligado? Inclusive, tem mais um aqui Então, eu já vou pegar Nossa senhora, mano Aí complicou a minha vida, né, cara? Não, calma, calma Calma que a gente tá dando conta aqui Relaxa Relaxa, relaxa Calma Toma Toma, meu parceiro Mano, ah, pelo amor de Deus, né? Agora eu tô nível 13, meu parceiro Ah, perfeito, mano Beleza, mano Aparentemente, esses carinha Me dão bastante Me dão bastante gema, né, cara? Deixa eu ver aqui Calma lá Perfeito Nossa, pegou em você, mano Calma lá Toma, meu parceiro Nossa, aparentemente Aquele é o boss, cara Calma lá Que eu não vou tacar nele, não, meu parceiro Vai que ele é fortão, tá ligado, cara? Se eu só ficar aqui mesmo Que aqui Mano, aqui tá tranquilinho, tá ligado? Perfeito Nossa, deu ruim Deu ruim Deu ruim Deu ruim Deu ruim Relaxa Relaxa, relaxa Que deu ruim Caramba, mano Calma lá Calma lá, meu querido Por favor, calma lá Toma Tu não quer? Tu não quer, então toma Relaxa, tô zoando, cara Mano Mano do céu, cara Vambora, vambora, cara Vambora, vambora, meu parceiro Ok, meus amigos Acho que isso daqui é o suficiente Tá ligado, cara? Talvez, né, mano? Talvez Mano, eu tenho 7 mil E ainda tenho mais aqui 195 dessas gemas Tá ligado, cara? O que eu vou fazer, mano? Hum, deixa eu ver Vou dar um upgrade nele Deu um upgrade nele Outro upgrade nele Nossa senhora, cara Ah, agora ele tá muito bom, então, né, cara? Nossa, mas ficou aqui 405, cara Aí aumentou o preço, né, mano? Mas deixa eu ver aqui Se ele tá compensando, cara Ele dá 6 DPS agora E ele tem a vida dele aqui, mano 405, cara DPS seria o quê, mano? Eu queria saber Quanto de dano que ele dá, tá ligado? Porque não mostra, cara Mas ok, vamos colocar aqui O máximo que a gente puder, tá ligado, cara? E aí, mano A gente vai pra treta, tá ligado, cara? Eu acho que agora Agora vai, tá ligado? Agora a gente consegue tranquilo, tá ligado? Creio eu Que eu não vou precisar farmar mais não, tá ligado? Mas inclusive, nossa senhora, cara Vai ser o quê? Três por... É, aparentemente, cara Vai ser três contra cada Kakashi Então, cara Vamos rapidão aqui Que agora eu não consegue, meu parceiro Toma, Kakashi, toma Tu não peita nóis, meu parceiro Tu não peita nóis E, mano O último é o Madara, cara O último é o Madara, mano Ele tem muita vida Pelo que eu tô vendo ali, tá ligado? Mas relaxa Relaxa que não vai dar conta, mano É, meus amigos Não tava tão fácil assim, não Eu tô farmando mais um pouquinho, tá ligado, cara? Meus amigos Mano Agora Cara, eu invoquei muito Shikamaru, cara Mais um Jordan aqui Bora, Jordan Bora, Jordan Mano Eu farmei simplesmente mais de 13 mil Tá ligado? Mais de 13 mil estrelas, meu parceiro E, mano Olha isso, meus amigos Perfeito, cara O suficiente aqui, mano Meu Deus, cara Levaram tudo aqui, meu parceiro Mano Só sobrou só o Madara, velho Só ficou só o Madara vivo, meu parceiro E, nossa senhora, cara Calma lá Parece que o Madara vai matar aí todo mundo Não, não Aí não tem condição, não, cara Mano Olha a quantidade de personagens que tem aqui, meus amigos Se o Madara levar todo mundo, meu parceiro Aí vai Mano Aí vai ser injusto, cara Mano Não tem como, cara O Madara vai levar a geral, mano O Madara Mano O Madara levou todo mundo, cara O Madara Nossa senhora Como assim, meus amigos Mano Não tem condição, cara Não tem condição, meus amigos É, mano Aparentemente Eu vou ficar sozinho contra esse Madara aqui, cara E, mano Vai demorar muito, cara Mas vai demorar demais, mano Aleluia, meus amigos Depois de muito tempo Vamos ver o que eu pego aqui agora, mano Por favor Me manda um bom, tá ligado Nossa Peguei um Haikiri, cara Mano Eu só queria um personagem, cara Porque, cara Falar pra vocês, meus amigos Demorou, cara Mas não demorou normal Demorou muito Pra mim completar essa arena daqui Tá ligado Pra ganhar um Haikiri, mano Complete the arena Ganha, né É, cara É fazer o quê, né, mano Eu queria outro personagem Mas, ok Vamos ver aqui agora A cuttinizinha Nossa senhora, mano Madara logo tacando o Suzano Meu parceiro Perfeito Blau Ó, não pegou em mim Beleza Calma lá Será que eu tenho o Suzano também, cara Eu queria ter, mano Mas acho que não tem, não Deixa eu ver Ó, ó, ó Ok 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 Nossa, eu pulei pelo bagulho do Suzano Perfeito, perfeito Caramba, mano Eu queria muito invocar um Suzano Tá ligado, cara Mas, aparentemente Mano, beleza, cara Não, eu não vou derrotar o Madara Com a cabeçada, não Vou Nossa senhora, mano Aí foi um pouquinho zoado, cara Derrotei o Madara com a cabeçada, mano Logo o Madara, tá ligado, cara Com o seu Suzano, mano O que é isso, meu parceiro? As corrupções Alguma coisa Alguma coisa Entendi, cara Aparentemente Eles estão meio que corrompidos, assim Igual eu falei pra vocês Possuídos, né, cara Corrompidos Deve ser a mesma coisa, tá ligado Mas, enfim, meus amigos Terminamos aqui, meu parceiro Deixa o like Se inscreve no canal Não esquece a sua passada Se não está entrando no servidor Se você vai também Nosso grupinho Do Roblox, meu doutor Porque, mano Só no próximo vídeo Que a gente vai fazer a próxima, tá ligado, cara O que eu vou fazer aqui agora, meus amigos É simplesmente farmar um pouquinho, tá ligado, cara Eu vou farmar um pouquinho Lá naquela primeira arena, tá ligado, mano Pra ver se eu ganho algum personagem bom E também, cara Farmar aqui um pouquinho Dessas estrelinhas, tá ligado, cara Estrelinhas e gemas Porque, mano Eu precisei farmar Enquanto a gente estava derrotando, tá ligado, cara Então é bom já farmar logo de agora Porque quando eu for derrotar, tá ligado, mano Eu já derroto Sem precisar ficar parando pra farmar, tá ligado, meu parceiro Mas, enfim, meu doutor Vou ficando por aqui Até a próxima Valeu Fui